Número 4 Eles foram todos embora. Estou morto ou estarei em breve. Tive um tempo para refletir. Houve anos em que eu senti que consegui... Foi tudo uma grande perda de tempo. Não vou fazer mais isso. Procurando os outros, eles voltaram para o hospital St. Mary's, em Salt Lake City. Você vai encontrá-los lá, ainda tentando salvar o mundo. Boa sorte com isso. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto, ainda mais a cavalo. O quê? Vagalumes?